E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com o TheScapist E galera, vamos lá Vamos arrumar nossas coisas que estão na hora da chamada Mati... Matutina Mat... né? Matutina E beleza, vamos lá galera Tentei fazer uma arma aqui, basicona Pra completar algumas quests, mas Não temos inteligência Que foi o que eu falei no episódio anterior, olha que Que lindo Eu falei no episódio anterior que a gente precisava de inteligência E que a gente não ia usar, e olha só Vamos usar agora, e beleza galera Tô conversando aqui com todo mundo Pra virar meus amigos Eu preciso de amigos no Facebook Vamos lá, converso com todo mundo Beleza Então é assim galera, nesse vídeo Eu vou focar mais nas quests E na coleta de materiais Para a nossa possível fuga Bom, de princípio Eu vou um pouco na biblioteca Dar uma estudada né galera Porque quem cola não sai da escola né E quem estuda sai da prisão Vocês sabem disso que No The Escape passado A gente teve que estudar muito Pra sair daquela prisão hein galera Então ó Fica a dica aí Se você for preso Estuda que você sai Viu, ó Estuda que você sai Tá ótimo Ótimo Beleza Mais sete Ah Seis Mais cinco Quatro Ai não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo A gente precisa chegar no café da manhã Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ferrou, ferrou Quanto de hit a gente vai ganhar Setenta Setenta por cento de hit Filha da mãe hein Só porque eu ia Não Essa prisão galera Ela tá cismando comigo Tem Tem um negócio assim Na porta Falando assim Contra Febatista Só pode ser Eles não me aceitam Ninguém me ama Aqui dentro dessa prisão Aqui Nem o JV Que? Não Ninguém Ninguém me ama Galera Não dá Não dá Não tem Tem Ninguém pra Pra né Pra me ajudar Pra me curar Nos dias que eu tô passando mal Só tem Opa Mark Zero Calma É disso que a gente precisava Tá Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Não vai dar certo De novo Vamos 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 Ó Pô Mark Zero Pô Por que você não morre Por que você não morre Mark Zero Eu preciso de você Mortinho Eu preciso de você Mortinho Calma 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 4 5 Beleza Boa Boa 1 Não vai dar certo De novo Não vai dar Caramba Eu morri Perdeu Pera aí O meu corpo Ah o do Mark Zero Entendi Ah a gente perdeu Nosso mega meião Filha da mãe Caramba Mark Zero Você ferrou com nós Ferrou com nós Opa Caraca Olha lá Falei isso Que eu tava procurando No episódio passado Fake vent Dois papel machê Eu sabia que tinha que ser Com papel machê Mas eu pensei que era papel machê Alguma coisa Mas agora Nós sabemos Como fazer O fake vent Que vai ser Sabe aquele negócio Que a gente conseguiu No episódio passado É Passando a nossa chave de fenda Lá no Na ventilação Então é aquilo ali É um tubo de ventilação Falso É tipo O cara vai olhar Nossa É um tubo de ventilação Mas não É falso Ha Babaca Beleza Tá aí o que você está vendendo Ah é Você é o que está vendendo Os negócios Tá Se eu conseguir mais um Mais Mais algumas sujeirinhas Eu já completo Nossa Nossa atividade financeira Aqui Eu só preciso achar Alguma sujeirinha Ô Davy Dorp Desculpa mano Mas não estou te afim Just Que? Como assim Você não vai mais Estou lá no Facebook Ah Rapaz Galera Falando em Facebook Não se esqueça De curtir Nossa fanpage No Facebook É Facebook.com Barra Feba Fibatisacraft 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 Vocês vão lá E curtam a page Porque sempre tem Videozinhos Ai 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 Opa Sempre tem videozinhos Dos vídeos De The Escape Sempre são algumas tiradinhas Então dá uma olhada lá Galera Muito legal Um abraço Especial Para os CDCs Um beijo Para vocês Um beijo Lindo Um queijo Tudo mais Beleza Vamos roubar aqui A cela do lado Da galera Porque Por que não Já sai assim Roubando todo mundo Tá Lembrando galera Nosso objetivo É derrubar o Mark Zero Eu preciso matar esse homem Eu preciso matar esse homem Me chamem de rei Não vou chamar ninguém de rei Aqui não Coisa Coisa ruim Chamar alguém de rei Oi meu rei Oi meu rei Calma Calma Ai meu deus A câmera não pode pegar a gente Boa 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 Obrigado câmera Ah legal Eu ia me roubar Boa Boa Fibatista Ai meu deus Calma 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 Deixa eu arrumar o bagulho do céu Boa Isso daqui Boa 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 Agora tempo livre Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Deixa embora Farelo Deixa embora Boa farelo Muito obrigado Susto Pensei que o pack ia me bater Ai meu deus Vai entrar alguém aqui Calma 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 Boa 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 Eu vou verificar tudo galera Tudo de contrabando Eu vou pegar para mim Boa Parece que alguém morreu Ninguém morreu aqui não Ninguém morreu aqui não Beleza Boa Entramos aqui Nada Beleza Aqui Mark zero Para que tem alguma coisa Eu preciso Eu preciso de alguma arma Eu só tenho aquele Tair que ele está vendendo Foil Tá Nada Nada demais Vamos ver Escrivaninha do colon Poster Isso é bom Escrivaninha do Mike Vamos ver Vem Mike Fala que você tem Uma revista É bom É bom Essas coisas aqui São boas Guardar Que sempre vão servir Para alguma coisa No nosso Future Nosso Future Tira esse cabo Papel higiênico Deixa aí Beleza Dropo isso daqui Cadê Eu preciso achar Mark zero agora Não na verdade Eu preciso treinar mais Eu preciso treinar Um pouquinho mais Porque né Vocês viram que no último episódio A gente não conseguiu matar Mark zero Calma Essa daqui galera É a nossa escrivaninha Que eu estou usando Para o nosso Opa Verdade Tem isso daqui Para o nosso contrabando Para né Poder dar um Dar um fuga Dar um escapist aqui Beleza Eu vou treinar um pouco De De peso Só para conseguir mais Como que eu posso dizer Mais vida Para conseguir Derrubar o Mark zero Eu precisaria de uns De uns 20 e poucos De vida Porque falta tipo Uns dois hits Para eu matar o Mark zero Assim diretão Eu vou treinar Até dar um pouco mais Do jantar Aí eu vou para o jantar Recupero a fadiga Aí vai ter o tempo livre Da noite Se não me engano Não na verdade São 4 horas da tarde Pera aí Quem que janta As 4 horas da tarde Beleza né galera Beleza Depressa Felipe Calma filho Calma Eu estou aqui treinando Estou aqui fazendo o meu Não estou roubando Não estou matando Só estou planejando Mas não estou fazendo nada Beleza Vambora Show Show Felipe Calma Estou com o Colom aqui Meu amigo Né Colom Isso Boa 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 Aqui sentei Vamos ver Celtic O que você está vendo Ah tá Fora do alcance Mielsen Nada Eric Opa Já já deu Oh Ambu Ambu na treta galera Calma calma Que que Ambu tem Ambu Ele tem um pedaço de vidro Eu vou pegar esse pedaço de vidro Obrigado Ai eu não consigo Calma 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 Ambu você vai me ajudar Como fazer contrabando Como fazer contrabando Pronto fizemos contrabando galera É assim que se faz contrabando Você joga o corpo da pessoa pra fora E pega os itens dela Ai Esqueci Eu não fiz contrabando nessa parte Calma 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 Eu esqueci Filha da mãe Eu esqueci Pera pera Bela tentativa Meus guardas encontraram respiradores abertos Eles encontraram a ventilação aberta ali Mas eu não abri na minha cela Como que eles acharam Não foi com a minha cela Como assim meu querido Como assim meu querido Não foi com a minha cela Não foi Como vocês acharam se não foi com a minha cela Calma não Agora Eu Estranho Muito estranho Eu acho que foi alguma coisa do jogo Tipo como Como eles tinham uma desculpa Pra me colocar na Na jail Na solitária Eles resetaram tudo meu É galera Mas uma coisa que Que eles não sabem É que eu posso fazer isso daqui E eu volto Do dia anterior Que era o dia que nós Saímos E fomos na Na conquista de matar o Mark Zero Você vê A gente tá aqui ó Com tudo bonitinho Tudo bonitinho Nossa meia Lembra nossas coisas que a gente pegou Tá tudo aqui A gente só deu um Reload Porque não vale a pena continuar Galera A gente perdeu Nosso negócio ali Consequentivamente Consequentivamente E com certeza A gente tinha perdido A nossa ventilação Que a gente abriu lá embaixo Os itens que a gente Colocou lá embaixo Porque ele Deve ter resetado o mapa Como eu fui pra solitária Então galera A gente Voltou A gente voltou um dia A gente voltou um dia Mas é isso Eu vou assistindo o vídeo De The Escapist Por aqui Se você gostou do vídeo Deixe o seu like E favorite o vídeo Pra já Diga-se no canal Se inscreva no canal Pra você ter todas as atualizações E galera Não se esqueça De comentar Sua estratégia Pra me ajudar A escapar Dessa prisão Maldita E galera Espero que isso daqui Não tenha Não atrapalhou em nada Galera Alguém deve estar perguntando Não atrapalhou em nada Foi tipo Foi só um dia a menos Que a gente teve A gente só voltou A gente Tentou fazer uma coisa Deu cagada Voltamos Mas é isso Até o próximo vídeo Fuuui